Vamos falar sobre Unreal. Neste vídeo eu vou te dar 10 motivos pelos quais você deveria aprender Unreal Engine. Unreal não é apenas um software para criar jogos incríveis. Ela está transformando a forma como vemos a realidade virtual, a arquitetura, a indústria automotiva e muito mais. Se você busca uma ferramenta versátil e poderosa para dar vida a suas ideias mais criativas, Unreal Engine é a escolha certa. Neste vídeo eu vou mostrar mais de 10 razões pelas quais você não pode ficar de fora dessa revolução. Motivo 10. Fácil de aprender. Se você está interessado em desenvolvimento de jogos ou especificamente na Unreal Engine, não posso enfatizar o suficiente. Unreal Engine é um motor fácil de aprender. Acho que é provavelmente o melhor motor de jogo para iniciantes que estão apenas começando a aprender desenvolvimento de jogos. A razão pela qual penso isso é porque é realmente intuitivo. Tem uma interface de usuário limpa e organizada. E há vários sistemas dentro da Unreal, como um sistema de materiais, malhas esqueléticas e animação. Todos esses sistemas podem ser aprendidos muito facilmente como iniciantes. Outro ponto positivo é que você não precisa ter nenhum conhecimento em códigos ou programação. Você não precisa saber escrever nenhum tipo de código para fazer seu jogo. Você pode usar o sistema de blueprints, que é basicamente um sistema de Visual Script. Falarei mais sobre isso depois. Portanto, a barreira de entrada é realmente baixa e qualquer pessoa pode baixar o motor e começar a usar a Unreal. Motivo 9. Versatilidade e padrão da indústria. Além de jogos, a Unreal Engine é utilizada em todos os lugares. Para entretenimento, arquitetura, design automotivo, produção virtual, realidade virtual aumentada e muito mais. As possibilidades são quase infinitas. Eu levarei bem mais tempo se fosse falar de tudo. Por isso, nos últimos anos, a Unreal Engine tornou sua ferramenta incrivelmente valiosa em várias indústrias. Adicionando o fato que é gratuito para usar e não há custos iniciais. Pelo contrário, todos os meses, a Epic dá vários assets de graça que podem ser utilizados em diferentes tipos de projetos. Ela incentiva bastante os desenvolvedores assim. Inscreva-se e ative as notificações para não perder o lembete dos assets grátis todos os meses. A Unreal Engine é sem dúvida o padrão da indústria e líder da indústria de jogos. Sendo, de longe, a principal escolha para profissionais. Aprender a Unreal pode abrir portas para inúmeras oportunidades de carreira. Não apenas no desenvolvimento de jogos, mas também em filmes, VFX, realidade virtual, visualização arquitetônica e muito mais. Me diga, qual outro software você pode dizer isso? Motivo 8. Uma super comunidade e abundância em recursos. Embora a Unreal possa não ser o motor de jogo mais popular para iniciantes, acho que isso está prestes a mudar. Acho que veremos um grande aumento na comunidade da Unreal em termos de usuário, tutoriais e muito mais. Sinto que haverá milhares de pessoas que querem aprender a desenvolver esses jogos, mas não sabem o quão fácil utilizar a Unreal Engine. Uma vez que as pessoas começarem a descobrir, haverá um grande boom na comunidade. Mesmo com hobbyistas, freelancers e outros. Então, se você está procurando o momento perfeito para começar a aprender a Unreal Engine, tenho que dizer que agora é a hora de começar. A Epic Games, criadora da Unreal Engine, oferece um suporte excepcional aos seus usuários, com a vasta gama de recursos e ferramentas disponíveis. Além disso, a comunidade online pelo mundo é extremamente ativa. Existe muito conteúdo bom no YouTube em inglês. Infelizmente, em português tem pouco, mas continuo firme na missão. O objetivo desse canal é criar um banco de dados sobre a Unreal para todos estudarem, abrangendo todas as áreas. Chegaremos lá. O ideal é que a comunidade cresça ainda mais, com novos canais brasileiros ensinando sobre a Unreal. Tem o link do nosso Discord na descrição. Só jogar qualquer dúvida por lá e a gente se ajuda se possível. Essa combinação de apoio da Epic Games e da força da comunidade, torna o aprendizado e o uso da Unreal uma experiência muito mais prazerosa e produtiva. Motivo 7. Fab. Se vocês não sabem, a Epic Games é provavelmente uma das empresas mais generosas. Eles doam muitas coisas grátis. Eles têm raízes índias desde o início e agora que ganharam milhões de dólares em lucro com Fortnite, eles são muito generosos em compartilhar sua riqueza com todos. Olhem todos os assets que acumulei gratuitamente até agora. Além disso, a Epic Games adquire empresas e literalmente torna seus serviços gratuitos para desenvolvedores da Unreal. O Marketplace da Epic oferece milhares de assets de alta qualidade, como personagens, plugins, blueprints, ambientes e muito mais. Tudo isso significa que você pode economizar tempo e custo de desenvolvimento. E além disso, alguns desses assets são completamente gratuitos. O Fab é o sucessor da Unreal Engine Marketplace e o novo Lardo Quixel Megascans. Esse novo mercado aberto oferece suporte a todos os tipos de criadores de conteúdo para uso na Unreal Engine, Unity, Unreal Editor para Fortnite e outras ferramentas de criação de conteúdo digital. Os desenvolvedores da Unreal poderão acessar o Fab diretamente no editor da Unreal, melhorando ainda mais o workflow. Motivo 6. Atualizações e melhorias contínuas. A Unreal está em constante desenvolvimento. A equipe da Epic fornece continuamente atualizações, adicionando novos recursos, otimizações e melhoriza o tempo todo. Isso garante que os desenvolvedores tenham acesso a tecnologias mais recentes e melhor, assim que ela for lançada. Cada nova versão da Unreal também inclui correções de bugs, o que ajuda a manter o motor moderno, eficiente e seguro. A Epic Games sempre busca simplificar os processos. Também trabalha continuamente para tornar a engine mais amigável, melhorando a interface do usuário e a documentação. Motivo 5. Gráficos de última geração e renderização em tempo real. Aqui é onde uma das vantagens mais significativas da Unreal entra em jogo. A renderização em tempo real do motor deu grandes saltos e seus recursos são literalmente revolucionários. Não apenas para o desenvolvimento de jogos, mas também para filmes e animação. Isso permite o feedback imediato e reduz significativamente o tempo de produção. Tornando todo o processo muito mais eficiente quando o feedback visual é crucial para a tomada de decisões e mudanças rápidas. Com a Unreal, as possibilidades criativas se expandem exponencialmente. A renderização avançada, a física realista e a iluminação global do lumen permitem que desenvolvedores e artistas deem em vida a visões antes inimagináveis. Desde jogos de videogame com gráficos cinematográficos até simulações hiperrealistas para treinamento e arquitetura, A Unreal oferece um conjunto de ferramentas poderosas para criar experiências visuais impactantes e envolventes. A capacidade de gerar ambientes tão realistas abre portas para novas formas de storytelling, design e interações com o mundo digital. Basta olhar alguma dessas cenas. Às vezes você nem consegue dizer se é real ou não. Motivo 4. Sistemas embutidos Unreal percorreu um longo caminho desde seu lançamento em 2015. Costumavam pagar 20 dólares por mês para usar Unreal. O motor era muito básico, você mal poderia fazer qualquer coisa no blueprint. A maioria das coisas tinham que ser feitas do zero e em C++. Agora, a Unreal tem vários sistemas embutidos que são gratuitos. Desde as nuvens volumétricas até o novo sistema de água. Chaos Physics Chrome Hair Captura Facial E muito mais. Há uma variedade de sistemas embutidos e plugins que são todos gratuitos. Se você está procurando algum tipo de integração ou conexão com qualquer outro programa ou sistema, definitivamente há um plugin para isso. Há também uma variedade de plugins de terceiros que preencherão a lacuna entre qualquer programa 3D que você esteja usando e Unreal. Existem tantas integrações e tantos sistemas embutidos que é esse o ponto que permite usar Unreal para uma ampla gama de aplicações. Motivo número 3. Blueprints Blueprints é o sistema de Visual Script da Unreal Engine, que permite aos desenvolvedores criar mecânicas de jogos complexas sem nunca precisar ter tido extensos conhecimentos de programação. Isso torna o acesso muito mais fácil para pessoas sem formação em programação. Isso dá possibilidades para artistas, designers e outros programadores que não têm conhecimento específico de codificação. Blueprints é um sistema de script dinâmico que permite a qualquer pessoa programar a lógica do jogo apenas arrastando o Node e conectando-se. Não é necessário escrever uma linha de código. Ele permite que você rapidamente prototype mecânicas de jogos e você pode praticamente fazer qualquer coisa com ele. A principal razão pela qual eu acho que este é um dos principais pontos é que o Blueprints é realmente fácil de aprender e você pode fazer coisas muito complexas. Mesmo se você é um artista que não tem tempo para aprender a escrever código ou se você é um desenvolvedor indie que só quer fazer seu jogo dos sonhos. Ou até mesmo para hobbyistas. Blueprints é realmente muito flexível, é fácil de aprender e é ótimo para iniciantes, especialmente para indies. Se você está procurando começar sua jornada utilizando a Unreal, você pode conferir qualquer um dos tutoriais do meu canal. Motivo 2. Desenvolvimento em multiplataforma. A Unreal Engine suporta o desenvolvimento para muitas plataformas diferentes, incluindo PC, dispositivos móveis, sistemas de VR como Meta, HTC Vive e Playstation VR. Ao suportar tantas plataformas diferentes, isso tudo se traduz em melhores projetos em potencial e oportunidades de emprego para você. A capacidade de implantar projetos em tantos dispositivos diferentes, literalmente torna a Unreal uma solução única para desenvolver uma ampla gama de conteúdo interativo. E o motivo número 1. Preço. É grátis. A Unreal Engine é gratuita para download e uso como quiser. Seja para criar e publicar jogos e aplicativos, visualização arquitetônica, efeitos visuais e animações, ou o que você quiser. A Epic só cobra uma taxa após atingir um determinado limite de receita. Não há custos iniciais e você obtém acesso total ao código-fonte. Esse modelo de preços torna a Unreal uma opção incrivelmente atraente para muitos desenvolvedores de todos os níveis de habilidade ao redor do mundo. Devido a isso, a barreira de entrada para criar jogos e aplicativos profissionais de alta qualidade permanece muito baixa. Ao aprender Unreal Engine, você não apenas ganhará acesso a alguma das ferramentas mais poderosas para criar conteúdo digital imersivo e interativo, mas também se colocará em uma posição melhor para conseguir o emprego dos seus sonhos. Então, se você está procurando uma maneira eficaz de dar vida a suas ideias ou projetos, você precisa dar uma checada na Unreal Engine. Comece a aprender ainda hoje. Para começar a usar Unreal, tudo o que você precisa é de uma conta na Epic Games. É a mesma conta que você usa para jogar Fortnite ou qualquer outro jogo na Epic Store. A Unreal Engine é 100% gratuita. Não há taxas ocultas, não há versão profissional, não há prêmio, nada disso. Você recebe um motor completo. O mesmo motor usado por estudos profissionais e por pessoas que fazem filmes. Quanto aos royalties, você tem que pagar 5% de royalties em seu jogo depois de ganhar mais de 1 milhão de dólares em receitas. Isso é bastante generoso. Então, para os iniciantes, a Unreal oferece uma rampa de acesso suave com blueprints, permitindo que você comece a criar sem a necessidade de dominar linguagens de programação complexas. Para os desenvolvedores experientes, a Unreal proporciona um ambiente de desenvolvimento altamente personalizável e poderoso. E para empresas e estúdios, a Unreal oferece a escalabilidade e a flexibilidade necessária para criar projetos de grande escala. Independentemente do seu nível de experiência, a Unreal Engine tem algo a oferecer. Espero que tenha dado para entender melhor as possibilidades que a Unreal nos dá para aproveitarmos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!